Olá pessoal, aqui quem fala é o Alan, e hoje eu vou ensinar como instalar BitTorrent VPN. BitTorrent, ou qualquer arquivo torrent, eu acho que a maioria de vocês já conhece, que é a transmissão de dados de usuário para usuário, conhecido como P2P. A diferença é que nessa vez nós vamos instalar nosso servidor e vamos habilitar a VPN. No meu caso eu estou usando o Northern VPN, porém esse mesmo processo pode ser aplicado com outros VPNs da sua escolha. Essa VPN vai ser usada para que seu EASP, seu fornecedor de internet, não saiba o que você está transmitindo ou recebendo, para criar uma conexão mais segura. Então venha comigo que eu vou ensinar como fazer isso. Dessa vez nós vamos usar o BitTorrent VPN. Você tem outras versões de imagem, mas nesse caso eu vou usar essa imagem. Devido a uma atualização dessa página, eles não deixaram mais Docker Compose. Eu realmente não sei onde eu achei ele. Eu tinha salvo no meu computador anteriormente, então eu vou usar ela. Mais uma breve explicação aqui. Uma das informações importantes que você vai ter que saber é essa parte Environmental, que a VPN tem que ser ativada, o usuário, senha, local, host e outras informações. Nós vamos abrir agora o Notepad++ e vamos começar a editar o Docker Compose que eu já tinha. Esse Docker Compose eu vou salvar na... Esse Docker Compose vai ter o link na descrição. Essa versão 2.0. Não sei se vai funcionar na versão 2.1. Não custa tentar, mas nós vamos fazer a instalação. Primeira coisa, nós vamos usar como a versão para a... O nome da imagem vai ser essa aqui. O nome do container vai ser QBitTorrent VPN. Privilégio como administrador vai ser verdadeiro. VPN User, nós vamos ter que mudar ela de acordo com a VPN que você estiver usando. No meu caso, eu coloquei um e-mail. VPN User vai ser o teu usuário da sua VPN. No meu caso, eu estou usando o Northern VPN, mas você pode usar qualquer uma outra. VPN Password, sua senha. PUID, eu coloquei como 1000. PGID como 100. Web Porto Environmental, 8080. Como você vai acessar a OpenVPN. VPN Enable, sim. Se você colocar no, ele não vai atualizar, não vai usar a VPN como o programa. LAN Network vai ser 192.168.1.0. Isso porque o meu IPv4, ele está baseado nessa codificação. Se por acaso o teu IPv4 seja outro de acordo com o teu roteador, você vai ter que mudar isso. DNS, a norma do servidor seria o DNS, onde ele vai estar usando. Eu estou usando 8.8.8.8.8, também o 8.8.4.4. Outro que você também poderia usar é 1.1.1.1.1. As portas seriam 8080, porta 999 e a porta 999 UDP. Volumes, tem dois volumes que nós estamos usando. Primeiro vai ser o volume configuração e o segundo download. Vai ser srv dev by disk label data docker download keep it torrent. E o segundo, para fazer o download delas, a parte download vai ser barra srv dev by disk label data barra data barra keep it torrent. E dev policy restart unless stopped. Nós vamos copiar ele. Vamos vir aqui na página do portrait. E vamos clicar em stock. Aqui em stock, nós vamos adicionar o novo stock. Nós vamos salvar essa configuração que nós já temos. E vamos definir o nome como bit torrent vpn. Aqui nós vamos apertar deploy the stack. Tendo terminado deploy the stack for the key bit torrent vpn, nós vamos vir na parte container. E vamos clicar no container e vamos vir em log. Se vocês virem aqui na parte de log, vocês vão ver que aparece a seguinte informação. Vpn enable, yes. No open vpn configuration locate. Significa que não foi localizado nenhuma informação de qual host que vai ser utilizado para fazer a encriptação para usar vpn. No meu caso, eu estou usando o northern vpn. Você pode usar qualquer outro. Acredito que o processo vai ser bem parecido, porém nós vamos ensinar como northern vpn. Primeira coisa, eu vou abrir a página northern vpn. Nós vamos descobrir qual que é o northern vpn recomendado para o nosso acesso. Nós vamos vir aqui na parte de show advanced. Nós vamos selecionar o país que nós queremos, no caso Brasil. Nós vamos selecionar o tipo de server que nós vamos querer. Nós estamos usando a parte de p2p, transmissão de dado. E selecionar o protocolo que nós vamos usar. Nós vamos usar o protocolo open vpn UDP. Tendo isso aqui, nós sabemos que o melhor servidor para esse caso será pr52.nordenvpn.com. Vamos copiar essa informação. E vamos vir no segundo site onde nós podemos baixar a configuração do open vpn. Aqui nós vamos colocar ctrl f e vamos localizar essa open vpn para o Brasil. Nós vamos fazer o download dessas duas configurações. Download UDP e TCP. E vamos salvar na parte de docker app kbit torrent open vpn. Mesma coisa, nós vamos fazer download no TCP. E vamos salvar. Tendo esses dois salvos, nós vamos voltar na página do portrait. E vamos voltar na parte do kbit torrent. E vamos apertar restart. Tendo terminado de fazer o restart, nós vamos vir aqui na parte de log. E ele vai aparecer outra informação, que foi aceita a vpn. Vai aparecer a segunda informação, start bt torrent successful. Isso significa que nossa configuração do open vpn funcionou. E ele está agora já acessando pela open vpn. Feito isso, agora nós vamos entrar no site. 192.168.1.129.2.8080. Nós vamos fazer o login. O login inicial vai ser admin. E a senha admin, admin. Feito o login, nós já podemos usar o bt torrent. Uma coisa que eu sugiro fazer a configuração. Você vai vir aqui em options. Web UI. E nós vamos trocar a senha do administrador. Caso contrário, a senha está muito óbvia. E vai ser qualquer pessoa que tem acesso à sua rede, consegue acessar isso. Caso você queira colocar como acesso externo, usando Let's Encrypt, você precisa ainda mais trocar a senha, porque todo mundo vai ter acesso às suas informações externamente. Vou apertar aqui em salvar. Então pessoal, hoje eu ensinei como instalar kbit torrent vpn. No meu caso, eu usei o Northern VPN. Ensinei como fazer o download da configuração e salvar na página vpn. Mesma coisa. Se você tiver outros provedores de vpn, acredito que vai ser exatamente o mesmo processo. Vai ter que entrar no site do provedor, baixar a configuração e vai salvar na página do aplicativo, na pasta de OpenVPN. Se o teu outro provedor de vpn não tiver configuração para OpenVPN, vai ser um pouco mais difícil. Talvez ele não funcione. Gostaram? Deixe seus comentários e te vejo na próxima. Tchau.